Tem o Bitdefender Antivírus, ok, e ele está instalado no meu celular, um Samsung M54, beleza. Minha dúvida, é seguro dar permissão a tudo que o aplicativo pede? Esse antivírus é 100% automático para fazer a verdura? Então, primeira pergunta, sim, é seguro você dar essas permissões, porque o aplicativo de antivírus precisa dar permissão para poder escanear o celular e encontrar lá dentro dele exatamente os vírus. Se você não dá essas permissões, o antivírus fica limitado, como se estivesse com o braço amarrado, e ele não consegue chegar até o vírus. Então, você precisa dar todas as permissões. E segundo, né, esse aplicativo é 100% automático para fazer a verdura? Ele não faz a varredura completa do celular. O que ele faz? Quando você instala um aplicativo novo, ele faz a varredura desse aplicativo novo. Mas para você fazer uma varredura completa do celular, você tem que ir lá no aplicativo e apertar no botão lá para fazer o escaneamento. aí ele vai fazer, e eu recomendo pelo menos uma vez por mês, você entrar lá e fazer um escaneamento completo do celular para ver se tem alguma coisa ali fora do lugar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.